E aí galera, continuando aqui o Quake, o jogo tá muito massa e a gente já tá aqui na frente dos inimigos Na frente não, aqui nós estamos atrás né Não tem sentido nenhum que eu falei, mas os inimigos estão aí, isso que importa E tamo indo, já foi dois Aí, pegamos vida Ai, e aonde? Onde eu vou? Ah, aqui tá fechado Tá, deve ser lá em cima, mas e aí, como é que eu chego lá? Ah, aqui é um elevador, aqui deve ser elevador também? Ah, vai pela água Ai, caramba, tem umas piranha aqui Respira um pouco Cara, pega a vida Meu Deus Os fantasmas nadam também Ah, não nadam não, eles voam mesmo Ah, o negócio é pegar uma vida aqui Cara, que isso? Ah, tá, ele caiu ali É você? Cara, eu tô acertando você? Eu não sei Ah, eu acho que eu não tô acertando ele Esquece Pega aqui Não consegui pegar ali Caramba, o cara é nadador ainda Não, o bicho nadador Não é pouca coisa, não Além de usar a motosserra O bicho nada O bicho não é fraco, não Então eu preciso sair daqui Quanto antes Aí Beleza, o negócio é salvar aqui O esquema é salvar Tá, vamos salvar nesse primeiro Não, eu carreguei o jogo Não Gente, o que que eu fiz? Eu carreguei o jogo do último vídeo? Caramba, eu não acredito que eu fiz isso Eu coloquei load e não salvar Tá, pessoal? Só um minutinho e eu já volto, tá? Aí, pessoal Voltei aqui na parte que eu tinha Né? Salvado o jogo No caso, carregado Sem querer Eu salvei, tá? Dessa vez eu salvei Certo? Tá Ativar o botão aqui Eita, nós estamos lascados agora Ah, não Aê Foi Pega a vida Que isso? Ué, essa arma aqui é nova Como é que é essa arma aqui? Uau É isso aí Olha Olha que beleza Melhor arma do jogo Cara, esses bichos não vivem mais Tá Temos um caminho pra lá e pra cá Vamos ver aqui primeiro Eita, nós Aí, cara Agora eu também tenho Um lança Sei lá, granada É isso? Deve ser Foi O que é isso aqui? Não sei Será que foi? Não, não foi, não Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu achei que é perigo Eu morri Cara, o que é isso? Tá, vamos de novo aqui Carregar onde eu tinha Salvo Cara, olha o nome dessa fase Que horror Tá Vamos lá Vamos tentar sobreviver agora, né? Cara, para de me jogar granada É, eu posso ir pela água também Ou a água talvez volte lá no começo, né? Pera aí Eu vou morrer ainda Ah, eu consegui Pode estar cheio de vida aqui Isso aí Nossa, um tiro matou os três É assim que eu gosto Progresso Vou pular aqui, ó Pegar a armadura Porque a armadura aqui é muito bom Se eu consigo pular aqui Pula também E o negócio é salvar também, né? Tá louco? Quero sair dessa fase Olha o nome disso aí Tá, eu vim de lá, né? Então esse aqui é um outro caminho Só que primeiro eu vou aqui Isso Tem que ficar meio longe Ó, ó, ó Viu? Por isso que tem que ficar longe Ai Foi Só sei aqui Fico achando que aquela luzinha ali É um botão Acho que eu não devo clicar ali Se eu clico ali Os bichos vêm É, não tem jeito Tem que ir ali sim Tá bom Vamos lá A gente consegue Peraí Vamos salvar Viu como foi bom salvar? Eu disse A gente fica preparada Cara, a mesma coisa A mesma história Parece que foi assim E o loop Né? Os mesmos passos Se você quer sucesso Você tem que mudar A estratégia Ficar tentando a mesma coisa Nunca vai dar certo Então vamos tentar Do jeito diferente Tá vendo? Eu falei Leva a minha dica aí Pra vida, hein? É, só que eu tô com 4 de vida A minha vida A minha vida tá pouca Mas a tua pode ser muito melhor Olha aí Fica a dica É isso É um pedaço do bicho Não, aqui tem cara de perigo Cara de perigo E aí? Qual que é o lugar certo? Não, eu vim daqui Aí eu fui pra lá E aqui? Ah, aqui eu não fui Preciso de vida Ah, eu consegui um pouquinho de vida Ah, não Ali foi muita loucura Muita coisa acontecendo Não vai olhando pra cima Não, ele vai cair aqui, né? Pronto É isso aí A pessoa já tá sabendo O que vai acontecer nessa parte Depois de ter morrido Algumas vezes Olha só Tá, gastei uma munição Que eu não devia ter gasto Será que se eu tirar Não vou acertar em mim mesmo? É uma pergunta que Só vou saber se eu fizer Aí Aí deu certo Por que que eu me joguei na água? Dá uma respirada E aí? E agora? Será que tem volta aqui? Ó, tem um caminho aqui Ah, entendi Eu volto Ah, é o elevador Eu sou muito louca mesmo Olha lá De novo? Tá bom Calma, calma aí Calma Aí, salvei Agora um negócio aqui É sério Você é sério O negócio é estratégia Olha Pronto Vem mexer comigo Ai meu Deus Eu não paro de me mexer Esse elevador me leva Elevador me leva Olha que elevador bom Olha que lugar bom Tem vida Tem tudo aqui Tem tudo de bom Tem fartura Tem itens E agora O elevador me busca Ah, tem outro Eu deveria ter salvo, né Mas vamos salvar, né Eu acho que eu deveria ter me jogado Parabéns Parabéns pra mim Eu acho que os inimigos lá Pelo menos Não vão estar lá mais, né Acredito eu, né Tá, gente Calma aí Calma Calma aí que Eu vim pelo lado errado Não tem problema nenhum A gente volta É que ele escorrega Entendeu Ele escorrega Tô andando muito rápido Vamos lá Agora o negócio é certo Acho que eu tenho que me jogar aqui Isso aqui não é uma alavanca Isso Pronto É, já foi ali Pelo que parece Porque eu tentei E não foi Fez nada Quinze de vida, né Quinze Espero sobreviver, né Daqui não tem mais itens, né Não tem, infelizmente Olha que elevador bonito Me esperou Cara, mas o que é isso? Eu cheguei ali Pra derrotar ele O problema é que eu me explodo junto Isso aí Quase morri Quase morri Ai, me ajuda Preciso de vida Não vou salvar Porque eu preciso muito de vida É, eu acho que Eu tenho que ficar em cima disso Por que que tá vermelho? Será que eu tenho que dar um tiro? É, tem que dar um tiro Então quer dizer que aquela outra alavanca lá Eu não fiz certo, não Tinha que tirar ela É uma alavanca diferente Olha lá, ó Olha, é um elevador Quando eu vou descer aqui? Tô nem aí pra esse bicho Mentira Eu vou Cara, por que que tem que ter vingança? A vingança sempre leva pro mal Olha aí Ah, eu vou Eu vou seguir minha vida lá pra frente Isso aí Tá, 55 de vida Dá pra salvar Ah, tá Tirar daqui Me espera Me espera Ah, não Eu tô num lugar diferente, parece Tô num lugar diferente Nada Eu vou é carregar Porque É, tem que fazer o esquema de novo Aqui, ó Tá, tirou Pula Ai Caramba, escorrega muito Parece que eu tô com sabão num sapato Preciso muito dessas vidas Muito, muito Isso aí, maluco Tamo conseguindo Ah, tá Aqui tem que atirar Quer ver que eu vou apertar isso aqui E vai Vai cair aquele chão ali Vai cair Deixa eu cuidar pra ele não cair aqui também Ou será que é um elevador? Será que pode ser com machado também? Em vez de ser com essa bomba? Eu tenho outras armas, né, mas Pera aí Vamos salvar? Vamos salvar bem aqui Caso eu morra, né Ah, tá Ah, era só Só a machadada É Pelo menos a gente já Já viu o erro Né Beleza O erro já Já foi descoberto O negócio é que é pegar aqui Trocar pra aquela arma boa Não me lembro qual que é a arma boa Acho que é essa Não é essa É essa aqui Caramba, onde que é? Ela levou um tiro É, bicho saltitante Não para nunca, né? Ou será que eu vou com essa? É que é meio perigoso, né? Não Como é que eu vou sobreviver A isso? Me diga Não sei Não, essa não Qual que é essa? Não, essa também não quero Essa menos É essa aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos conseguir Uma hora Uma hora consegue Pega a vida Isso aí Pronto O negócio é hardcore Aqui o negócio é louco Salva Salva Isso aí O bicho tá pulando lá Tô nem aí pra ele Vai ficar lá preso mesmo Isso aí Parece que eu deixei uma vida Deixa eu pegar aqui Pronto O negócio é pra cá Salva Mele Eu não consegui ir pra trás Fecharam a porta lá Caramba Que que é isso? Bichão louco Ainda bem que eu salvei Bicho virado em dente Só Bicho nem enxerga Tá Tudo bem Aqui é o negócio É trocar de arma, né? É pegar a melhor arma Só que eu tenho munição Não me lembro qual que é Não tem mais munição Acho que daquela Acho que era essa aqui Ah não Não tenho Cara o bicho mandou um raio Caramba o bicho mandou um raio Não O negócio é não Cuidar com o raio Cuidar com o raio Cuidar com minhas Minhas granadas também É? Ou vai com essa arma Essa arma aqui é boa Tá Eu juro que não era bem isso Que eu queria fazer Na verdade Eu queria pular E voltar pra escada Só que as vezes A gente erra, né? Caramba Como é que pode Um negócio desse Eu morrer 300 vezes No mesmo bicho Eu vou pular Eu vou Eu vou atirar E vou pular Era isso Que eu queria fazer Cara Eu ganhei uma arma nova Dá pra ver Que era essa Era pra mim Dar choque nele Ah Eu também Devia ter feito Isso antes Ok Eu gostei Dessa arma Essa arma Parece o mesmo Poder dele Tá aí Vamos ver O caminho Ah é lá embaixo Me joguei demais Ah tá Cara Que que é isso Acabei de passar Um chefão Bichão Ainda bem que eu salvei Esse elevador Vai lá pra cima Cara Não tem jeito O negócio é que eu caio Mesmo Sei lá Deve ter um caminho Aqui Que Antes não dava pra ir Agora vai É lá em cima Peraí Não Vou acabar Com esse bicho Antes Pronto Pronto Agora nós salvamos Porque aí sim Quer ver Que esse aqui é o final Da fase Certeza Que esse aqui é o final Vou olhar uns cantos Aqui Olha lá Eu falei Era o final Da fase É isso aí Gente Mais uma fase Que a gente Conseguiu Passar Espero que vocês tenham Curtido o gameplay Esse jogo aqui Tá muito bom Tá muito louco E a próxima fase Fica aí Pro próximo vídeo Até mais Fui